Amigos e minhas amigas, tudo bem? Tô gravando esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês Tô aqui tomando um cafezinho Vamos tomar um cafezinho, meus amigos? Então, meus amigos, eu tô gravando esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês E agradecer o carinho E o apoio de cada um de vocês aí no nosso canal, tá bom, meus amigos? E mostrar aqui, ó, tomando um cafezinho Um cafezinho muito bom, meus amigos Aí só faltam vocês aqui com a gente pra tomar um cafezinho, tá vendo? Aí agora eu vou... Eu tô aqui, ó Minha esposa foi no médico, né? Aí eu já levei minha princesinha na escola Aí eu tô aqui tomando um cafezinho aqui, meus amigos, ó Dando uma lavadinha aqui nas roupas aqui, né? Dando uma ajeitadinha aqui em casa aqui Ajudando a minha esposa, né, meus amigos? Aí daqui a pouquinho eu vou dar uma ajeitada no almoço, né? Fazer uma comidinha aqui pra quando ele chegar, né? Aí já tem uma comida boa pra eles almoçar E é isso aí, meus amigos Eu gravei esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês E... Pedi mais uma vez aí a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E deixando um joinha pra estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Aí é como eu falei, a minha esposa não tá aqui, né? Ela foi no médico, né? Fazer os acompanhamentos dela Aí a minha princesinha também tá pra escola Aí tá só eu e a Laurinha aqui, ó A Laurinha aí A Laurinha danadinha Só brincando, meus amigos E aqui tá o... Tá o Bob, né? O feroso E a Sofia O Bob na preguiça dele, né? Só sabe dormir Comer e dormir, né? E aí tá a Sofia, tadinha Tá a Sofia Aí, meus amigos Como é que tá o tempo aí no Goiás aqui, ó Agora já são 11 horas da manhã, né? Ó, o solzinho tá bem... Bem legalzinho já Mas tem um solzinho bacana, né? Pra... Pra tá cuidando das coisas, né? E a Laurinha tá aqui, ó Eu brincando com o Bob E com a Sofia e a Laurinha aqui, ó Do outro lado aqui O que foi, né? A Laurinha tá igual o Bob É ciumenta também O Bob não pode ver a gente brincando com ninguém, meus amigos Que ele... Ele fica com ciúme, né? Eu vou brincar com a Sofia Olha, ó Aí ele vem, ó Quer tirar minha mão Olha, ele mordendo minha mão, ó Esse feroso Pois é, meus amigos Aí eu gravei esse vídeo Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, tá bom? E mandar um abraço carinhoso mais uma vez pra cada um de vocês Aí eu vou continuar aqui, né? Terminar de lavar as roupas aqui E esse cafezinho aqui, meus amigos É... É desejando um bom dia aí a cada um de vocês, tá bom? Tá muito bom o café É a única bebida que a gente gosta de beber, né? A gente... Como eu falei, a gente não... Toma bebida alcoólica A gente só bebe o cafezinho assim Né? Que é bacana, né? Tomar um cafezinho assim Pela manhã E é isso aí, meus amigos Eu vou terminar aqui de lavar as roupas, né? Eu já vou... Terminar de enxaguar essas aqui Essa aqui tá batendo, né? Vou trocar a água dela de novo Aí faltam só essas aqui pra terminar E essa capa do sofá Essas aqui são as capas do sofá, né? A Laurinha tá aqui só... Sacar preguiça igual o Bob Ela não me ajuda, né, Laurinha? Essa Laurinha, ela gosta de morder um pé Ela não pode ver a gente quieta Que tá mordendo o dedo da gente Caçando brincadeira Olha aí, meus amigos O tempo aí, ó Como é que tá aqui no Goiás, ó Tá muito bom Aí aqui é a bicicletinha da minha filha, né? Da Gabriele, tadinha Eu vou ter que arrumar o pneu Que ela estourou o pneu Que tava no sol E o pneu já não tava muito bom também, né? Aí eu vou arrumar o pneuzinho Da bicicleta da minha princesa Que ela gosta muito, né? De ficar andando de bicicleta Aqui, meus amigos É um outro pezinho de pimenta As pimentinhas verdes aí, ó Bonitinha Que é lá, gente? E o pezinho de pimenta, ó Meus amigos A malagueto também O pezinho é grande, ó Mas só deu só duas pimentinhas, ó Olha aí, meus amigos E ali, ó A paisagem bonita Que essas plantinhas, meus amigos Olha que coisa linda E a nuvem tá bonita O sol tá bonito E é isso aí, meus amigos Tô fazendo esse vídeo aí Mais uma vez Só pra Pra desejar um bom dia, né? Cada um de vocês aí Nossos amigos Do canal E agradecer os nossos amigos Estrangeiros Mais uma vez, né? Quero falar Thank you Para cada um de vocês Thank you, my friend E que Deus abençoe A cada um de vocês Mais uma vez Continue com a gente Tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos Eu amo cada um de vocês Cada um de vocês Tem um espaço Muito especial No coração da gente Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho Mais uma vez E não se esqueça, meus amigos Deixem o joinha pra gente Tá bom? Pra ajudar o canal da gente E queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí Que não são inscritos No nosso canal Que vocês possam Estar se inscrevendo E compartilhando, né? Meus amigos Compartilha Para que outras pessoas Possam estar vendo O conteúdo da gente também Tá bom? Então esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E aí eu vou terminar De lavar as roupas aqui, né? Pra fazer uma comida ali bacana Pra quando minha esposa chegar Mas a Gabriela Ter uma comida boa Pra eles comerem E descansar, né? E é isso aí, meus amigos Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Fui!